Olá sejam todos bem-vindos ao canal GBS Tutoriais e nesse vídeo vou mostrar para vocês como excluir a partição do sistema partição EFI é uma partição que mesmo você formatando a unidade essa partição ela continua e eu vou mostrar para vocês aqui todo procedimento todo o passo a passo para você tá resolvendo isso de maneira muito simples e em poucas etapas mas antes de tudo peço muito a você que deixa o like nesse vídeo se inscreva no nosso canal ativa o sininho das notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos e sem mais demoração bora lá para os procedimentos bom então vejam só quero só mostrar para vocês aqui que eu tenho essa partição aqui aqui no caso é um pendrive e essa partição aqui é uma partição que ela tem todas essas opções se eu clicar com o botão direito aqui ó eu vou ter todas essas opções aqui de excluir de formatar porém nessa mesma unidade tem essa partição do sistema aqui que eu não tenho opção nenhuma se eu ficar com o botão direito aqui só aparece essa opção de ajuda aqui e mais nada e por mais que eu formate 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 sempre vai ficar essa partição do sistema partição EFI então eu vou mostrar para vocês agora como que vocês procedem para você está solucionando esse problema então o passo que temos a fazer o seguinte vamos clicar aqui e aqui ó na pesquisa você digita cmd e aqui você clica com o botão direito do mouse e coloca executar como administrador ou vem aqui e executa como administrador também tanto faz vamos executar como administrador aí você clica em sim ok então abriu essa tela aqui do cmd o próximo passo agora é a gente escrever aqui diz que parte da enter beleza apareceu aqui no disco parte aqui aí você escreve list disco da enter e agora ele vai exibir uma lista de HDs SSDs que tiver aí no seu computador pendrive tudo mais no meu caso essa partição que eu não tô conseguindo excluir ela tá aqui ó eu sei que é 29 gigas aqui o pendrive é o disco 3 então você seleciona aí qual disco for aí aqui no seu caso então eu vou colocar aqui select select disc 3 aí você coloca desse jeito aí select disc e qual seja o nome do seu disco você coloca aqui fazendo isso você dá mais um enter beleza disco 3 é disco selecionado já selecionamos ele agora o próximo passo é você escrever aí clean para ele tá limpando o disco depois que você escreveu clean é só dar enter e aparece essa mensagem aqui diz que parte está limpando o disco depois disso você só pode sair aqui do disco parte escreve exit depois existe novamente para sair do cmd e pronto agora o próximo passo é você clicar aqui no menu iniciar do Windows com o botão direito do mouse ó e aqui você vem em gerenciamento de disco beleza ele abriu o gerenciamento de disco aqui e olha só como vocês podem ver aqui ele já fez a exclusão total aqui e toda a unidade porém ele está como não alocado então o que que a gente faz a gente fazer isso vamos criar agora uma partição clica com o botão direito vem aqui em novo volume simples aí você clica em avançar avançar novamente e aqui ele tá atribuindo uma letra aqui se você quiser colocar uma letra da sua preferência fica a seu critério eu vou deixar assim mesmo aí você clica em avançar e aqui tá todos os padrões ntfs no meu caso eu quero deixar fat32 que é no caso é um pendrive então vou deixar fat32 e clica aqui em avançar e agora concluir bom ok ele já criou aqui a partição então vejam só já tá criado aqui a nossa partição e é simples desse jeito tá então é isso aí tudo que você tem a fazer é só isso então turma esse foi o vídeo se te ajudou não esqueça de deixar o seu like o seu like é muito importante se inscreva no nosso canal ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo aí valeu